E o ministro da Secretaria de Comunicação Social comentou a abertura de inquérito pelo Supremo Tribunal Federal para investigar as contas da campanha eleitoral da presidenta Dilma Rousseff de 2014. Eu encaro com muita tranquilidade, a tranquilidade de quem cumpriu uma tarefa difícil, uma tarefa num momento difícil da vida política brasileira. Quando eu cheguei como coordenador financeiro da campanha, nós já tínhamos uma investigação em andamento e eu fiz exatamente aquilo seguindo as orientações da presidenta Dilma, ou seja, eu fiz diálogo com o empresariado, eu conversei com o empresariado brasileiro, seguindo a legislação, seguindo os princípios éticos, os princípios morais. Portanto, eu só posso ser favorável a um processo de investigação que tire dúvidas, que possa averiguar de fato o que é verdade, o que é especulação, o que é mentira, o que é disputa política. Então eu encaro com muita tranquilidade e tenho plena confiança que todas as dúvidas serão esclarecidas e vai prevalecer a verdade. A verdade é um processo de arrecadação que ocorreu com ética, com critérios morais, seguindo a legislação e por esse motivo que as contas da presidenta Dilma foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral.